Oi, eu sou o Pimpão, um cãozinho sobrevivente de uma grande maldade, e hoje vim trazer uma missão pra vocês. Estou acompanhando o que nossos amiguinhos do Rio Grande do Sul estão passando, muitos cãezinhos e gatinhos se agarrando a pedaços de madeira, ilhados, entelhados, lutando pra sobreviver. Eles estão precisando da nossa ajuda. Como vocês sabem, as tempestades causaram perdas irreparáveis por lá, deixando muita destruição e colocando milhares de vidas em risco, inclusive a dos animais. Eu imagino que pelo que eles estão passando, eu sou a prova viva de como amor e dedicação em ajudar ao próximo é a saída quando tudo que vemos é sofrimento e tragédia. Eu fui agredido e deixado pra morrer nas ruas, mas quando achei que tudo estava perdido, humanos de bom coração me salvaram, e por isso estou aqui hoje na ONG Recuperado. Espero que os animais e as pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul tenham também essa rede de apoio. Por isso, vou usar minha voz pra pedir ajuda por eles. Por aqui, estamos trabalhando sem descanso pra apoiar o trabalho de resgate e cuidado dos peludinhos afetados pelas tempestades. Por favor, escolham essa causa. Ajudem o Sul. Ajudem os animais de rua. Ajudem os animais de rua. Ajudem o Sul. Ajudem os animais de rua.